Hoje tem tudo para não dar certo esse vídeo, mas eu vou gravar do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu não gravar hoje, amanhã não vai sair vídeo do mesmo jeito, então tem que gravar hoje. Então vai sair desse jeito mesmo. Alice está fazendo barulho, meu pai está fazendo barulho, meu sobrinho está fazendo barulho. Eu acordei com alergia, acordei espirrando, estou espirrando até agora. Enfim, mas vamos que vamos, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Estou com alergia, como eu comentei aqui com vocês, né? Eu acordei espirrando e está horrível isso. E eu quero cuidar um pouco da minha autoestima, porque eu preciso, sabe, hidratar meu cabelo, arrumar minhas unhas. As minhas unhas eu não vou tirar o esmalte, até porque eu gostei demais. Mas o que eu vou fazer? Vou reformar essa esmaltação. Vocês vão ver como eu vou fazer, tipo, passar o esmalte onde está faltando esmalte e, enfim, vai ficar legal, tá? Sempre faço isso. A maioria das vezes, quando eu estou com preguiça de passar esmalte novo, eu faço isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é um pré-xampu nesse cabelo aqui, tá? Eu fiquei um dia só sem lavar ele e ele está assim. Tá duro e oleoso, gente, tá? Ó, nem mexe. Enfim, vou fazer o pré-xampu e vocês vão saber o que eu vou usar nesse pré-xampu. Para fazer o pré-xampu, vou usar essa máscara aqui da Glatem. Gente, vou ser sincera com vocês, eu não gostei dessa máscara, tanto que eu nem mostrei pra vocês. Eu testando ou, assim, um vídeo mostrando pra vocês como o meu cabelo fica com ela, tá? Eu não gostei. Não gostei de nenhuma das três, que é essa daqui, a bomba de café, nem a de açúcar e nem aquela de amido de milho, tá? Eu não gostei. Então, eu acabo usando esses cremes que eu não gosto como um pré-xampu, tá? Tanto que a minha já está no fim, ó. Tá vendo? Estou usando bastante como pré-xampu. Aí eu vou usar aqui três colheres dele, dessa máscara dele. Dele, tipo, creme, sabe? Ai, ai. Enfim, três colheres da máscara. O cheiro é muito, muito bom, tá? Mas o resultado não é daqueles satisfatórios, sabe? Em questão de brilho. O cabelo parece que está passando água no cabelo, tá? Aí eu vou usar mel. Vou usar esse mel aqui, ó. Já tem um tempinho, já que eu tenho ele. Eu vou usar uma colher. Ó, uma colher de mel. E azeite de oliva. Ó, uma colher rasa. Essa misturinha vai ficar bem líquida, porque a máscara já é bem líquida. Mas o cheiro é maravilhoso, tá? Dessa máscara aqui. Prontinho, eu já misturei. Vou passar no meu cabelo agora. Deixar agir por uns 10 ou 20 minutos, enquanto eu for arrumando essas unhas aqui, tá? A cor que eu usei foi esse daqui da Dylos. Essa agulha de vinho. Eu achei linda essa cor, gente. Mas e no pé? Acho que ficaria lindo também, porque é uma cor bem escura, né? A composição da Dylos é bem aguada. Já esse esmalte aqui, na segunda passada, na segunda de mão... De mão. Na segunda camada já cobre bem as unhas, tá? Então, eu vou usar ele novamente, tá? Pra tentar arrumar essa parte aqui. Como a minha mão direita, eu sou destra, ela sai muito mais fácil pro esmalte. Então, é onde tá mais acabadinho, né? E na filha única, eu usei esse esmalte aqui, ó. Ele é bem bonito também, é o disco Bal Glitter, tá? Holográfico. Eu amo esmalte holográfico, glitter holográfico, enfim. Esse daqui eu vou arrumar só as pontinhas mesmo, ó. Depois passar mais uma camadinha. Para dar um brilho a mais. E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu vou fazer a etapa de nutrição Então tudo que eu usei ou vou usar contém óleo Até o pré-pull eu usei um pouquinho de azeite de oliva Então contém óleo Eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo que me alisa Esse daqui é o óleos essenciais Ele revitaliza, nutre e não pesa Eu usei ele já umas três vezes Eu gostei demais desse shampoo aqui Estou super recomendando pra vocês, tá? E a máscara que eu vou usar é essa daqui da Eoseve É uma equitação óleo de coco sem pesar também Tudo é sem pesar Ele tem um cheirinho bem gostoso de coco Eu não testei ainda, vou testar junto com vocês aqui hoje, tá? Esse daqui, se eu não me engano, ele é liberado, tá? Ele não contém sal, não contém petrolato, silicone e nem parabenos Logo depois que eu deixar agir essa máscara Eu vou usar o condicionador Também da mesma linha, tá? Do meu liso Eu vou usar esse condicionador, esse condicionador Que ele chega a ser quase um tratamento, tá? Ele super desmaia os fios Ai, consegui falar Eu vou usar esse condicionador Vou fazer a minha skincare agora, tá? Eu vou deixar bem rapidinho pra vocês verem, mas primeiro eu vou esfoliar a minha pele e logo depois vou usar essa máscara preta aqui, aquela que tira cravos, ela arde meu olho, gente, então vou ter que passar um pouquinho mais pra baixo, assim, sabe? Enfim, eu acho que é o cheiro, não sei, mas ela arde meu olho. Remoção de cravos. Esfoliar, remoção de cravos, depois hidratar essa pele. Eu acho que é o que eu vou fazer. Eu acho que é o que eu vou fazer. Eu acho que é o que eu vou fazer. Eu acho que hoje eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente, eu vou usar esse olhinho aqui, ó. O óleo extraordinário, daí eu serve. Gente, tá no fim já, ó. Tanto que eu uso. Eu gosto bastante dele. Minha nariz ainda está ardendo. Tô espirrando pra caramba ainda. Mas faz parte, né, da vida. Ai, meu Deus. Prontinho. Vou esperar secar e depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Tchau. Meu cabelo secou já faz um tempinho. Eu prendi a minha franja aqui, ó. Talvez esteja um pouco marcado. Mas, gente, eu amei essa máscara. Simplesmente amei. Foi a primeira vez que eu usei aqui junto com vocês. E se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre ela em outro vídeo, tá? Estão pensando em cortar meu cabelo, mas não vou fazer isso. Eu quero que ele cresça. Sabe? Eu quero tirar as pontas. Essas pontas feias aqui, ó. Que, tipo, elas estão tratadas. Dá pra ver, ó. Tá brilhosa. Mas eu acho que ela tá feia. Sei lá. Não sei se é só impressão minha ou só o corte que tá meu cabelo agora, sabe? Eu quero deixar ele crescer todo retão. Bem bonito. Iguais as rapunzés que tem por aí, sabe? Nos Instagram, enfim. Eu quero deixar ele crescer bem. Retão mesmo. Mas isso vai demorar uns 2, 3 anos. Então, tem que ter paciência. Não adianta ter pressa. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e passaram esse dia comigo, tá? E até o próximo vídeo. Beijo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição, tá? Tchau.